E aí pessoal, quem fala aqui é o Juliano, agora é a parte 3 de One Charted 2 do capítulo 2, a busca pelo Eldorado. Se não for 3, vocês me perdoem, eu acho que é 2, mas eu tô falando 3, porque eu me perdi. É, me perdi também no jogo. Tô achando que tá bem escuro aqui, não só um minuto, depois aqui, depois dessa parte. Eu a mantenho aberta, e você consegue desbloquear do outro lado. Ok, pode largar, isto deve aguentar. Despaixa-te, Sully! Foi pronto, Tris? Esperemos que este sítio tenha uma porta das traseiras. Aqui, ó, eu vou melhorar aqui a imagem da televisão, tá bom? Porque eu tô achando que tá bem escura. Sabes, isto parece familiar. Acho que há alguma coisa sobre isto no diário do Drake. Pois, cá está. Parece que isto é uma espécie de outra barinha, ou braseira. E se consegues acendê-la? Ok, então, depois de todas as reclamações sobre o Sarutu, agora até dá jeito, não é? Acho que não, Sully. O Sarutu ainda fede pra caramba. Mas vamos lá, eu acho que é aqui, né? Olha, pessoal, vocês têm que me desculpar pela minha mira, porque ela tá péssima. Minha mira tá... Mesmo tendo treinado um dia só, tal... Ó, se eu morrer aqui duas ou três vezes... Eu já falei, eu não sou boa, por quê? Não, tá bom? Muito boa. Alô.